A CIDADE NO BRASIL 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 Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música De manhã Ela floresce Vissejante Mas a tarde é cortada E logo seca A CIDADE NO BRASIL 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 rico Vacila Festival Dos anos Que passamos na desgraça Manifestai a vossa obra a vossos vêem e a seus filhos revelai a vossa glória Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza Torna em fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho Fazer dar frutos o labor de nossas mãos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Saciai-nos de manhã com o vosso amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louve a Deus um canto novo Louvo a Ele dos confins de toda a terra Louve ao Senhor o oceano e o que há nele Louve as ilhas com os homens que as habitam Llegam o canto nos desertos e as cidades E as tendas de sedar louvem a Deus Habitantes dos rochedos, aclamai Nos altos montes somem gritos de alegria Todos eles deem glórias ao Senhor E nas ilhas se proclame o seu louco Eis o Senhor como um herói que vai chegando Como um guerreiro com vontade de lutar Solta seu grito de batalha aterrador Como um valente que enfrenta os inimigos Por muito tempo me calei e guardei silêncio Fiquei calado e paciente e me contive Mas grito agora qual mulher que está em parto Ofegante e sem alento em meio às flores As montanhas e as folhidas destruirei Parei secar toda a verdura que as reveste Mudarei em terra seca os rios todos Parei secar todos os lagos e açudes Conduzirei então os cegos pela mão E os levarei por um caminho nunca visto Rei de guiá-los por atalhos e veredas Até então desconhecidos para eles Diante deles mudarei em luz as trevas Parei planos dos caminhos tortuosos Tudo isso hei de fazer em seu favor E jamais eu haverei de abandoná-los Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvores ao Senhor Vos que estás junto aos átrios de Deus Louvai o Senhor, bem-diz-me-o Louvai o Senhor, servo os seus Que cerebrais louvor em seu tempo E habitai junto aos átrios de Deus Louvai o Senhor, porque é bom Tantai ao seu nome, sua avi Escolheu para si a Jacó Prefiri o Israel por herança Eu bem sei que o Senhor é tão grande Que é maior do que todos os teus Ele faz tudo quanto lhe agrada Nas alturas dos céus e na terra No oceano e nos fundos abismos Traz as nuvens do extremo da terra Transforma os raios em chuva Nas cavernas libera os ventos No Egito feriu primogênitos Desde homens até animais Fez milagres prodígios portentos Perante faraó e seus sangros Abateu numerosos Abateu numerosas nações E matou muitos reis poderosos A Seon que foi rei amorreu E a Og que foi rei de Baza Como a todos os reis canadeus Ele deu sua terra em herança Em herança ao seu povo Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Louvai o Senhor, bem-diz-me Vós que estás junto aos átrios de Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus Que nos submete a provações Como fez com nossos pais Lembrai-vos de tudo o que Deus fez a Abraão De como provou Isaac De tudo o que aconteceu a Jacó Assim como os provou pelo fogo Para lhes experimentar o coração Assim também ele não se está vingando de nós É antes para a advertência Que o Senhor açoita os que deles se aproximam Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Cantai para o Senhor um canto novo Aos retos fica bem glorificado Aos retos fica bem glorificado Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Aos retos fica bem glorificado Bendito seja o Senhor Deus Que visitou e libertou a nós E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Bendito seja o Senhor Deus Que visitou e libertou a nós Que somos o Seu povo Oremos a Cristo que ouve salvos que nele esperam E o aclamemos Nós os louvamos, Senhor, e em vós esperamos Nós os damos graça, Senhor, que sois rico em misericórdia Pela imensa caridade com que nos amaste Nós os louvamos, Senhor, e em vós esperamos Vós que estás sempre agindo no mundo Em união com o Pai Renovai todas as coisas pelo poder do Espírito Santo Nós os louvamos, Senhor, e em vós esperamos Abri os nossos olhos e os dos nossos irmãos e irmãs Para que contemplemos hoje as vossas maravilhas Nós os louvamos, Senhor, e em vós esperamos Vós que neste dia nos chamais para o vosso serviço Tornai-nos fiéis servidores da vossa graça Em favor de nossos irmãos e irmãs Nós os louvamos, Senhor, e em vós esperamos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Senhor nosso Deus Que confiastes ao ser humano a missão de guardar e cultivar a terra E colocastes o sol a seu serviço Dai-nos a graça de neste dia Trabalhar com ardor pelo bem dos nossos irmãos e irmãs Para o louvor de vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.